Sejam todos bem-vindos ao canal Ecolinguist. Hoje nós veremos se falantes da língua francesa podem entender uma pessoa que fala português brasileiro. Meu nome é Márcio, eu tenho 48 anos de idade, sou brasileiro, nascido e criado no Brasil, trabalho com tecnologia de informação e gosto como hobby de línguas estrangeiras. Eu gostaria então que nossos dois amigos que se encontram também aqui nessa disputa que façam eles mesmos a sua própria introdução. Olá, meu nome é Charles, eu moro em Occitanie, então no sul da França. Eu sou membro de um grupo de música que se chama Ivo Phoenix e eu sou também muito interessado pela línguistia. E então eu sou rávido de participar desse pequeno desafio. Olá, meu nome é Julien, eu vim de Paris e eu dou de cursos de francês, de cursos particulares de francês en ligne. E, neste momento, eu moro em Itália com a minha copine e nós temos uma página Instagram que se chama The Teaching Couple Online sobre a qual nós falamos de nossas línguas respectivas, o francês e o italiano. Olha, nós teremos uma disputa com cinco palavras. Essas palavras terão algumas dicas, cada uma delas, e eles terão que adivinhar com toda a descrição de cada uma dessas palavras em português. Então, nós vamos à nossa primeira palavra do desafio. As descrições são as seguintes. É um objeto utilizado para a higiene pessoal. Pode ser adquirido em farmácias, drogarias ou supermercados. É um objeto feito de material plástico. Pode ser utilizado também em animais. É um item que nunca é compartilhado. Também pode ser utilizado para limpeza de outros objetos. Um objeto que se encontra em farmácias e também em supermercés que é feito em plastique. Eu já compreendi. E depois... Sim, eu compreendi que é um objeto utilizado para a higiene de pessoas. Então, sim, feito em plastique. E também para os animais. Sim, eu creio tanto em animais, mas eu não estou com certeza. Então, não é... Isso é incrível. Então, é utilizado principalmente para os humanos, ou seja, também para os animais. Sim, exatamente. Ok. Então, eu compreendi que é uma farmácia para a higiene. Qual tipo de higiene? Se você puderá ter mais informações sobre... a esse nível-o? Higiene da parte superior do corpo. de uma pessoa. A parte superior do corpo. Higiene do plástico. Deixar o o do corpo. Então, é para netojar. Então, é para netojar o o do corpo. É para laver, em qualquer sorte. Então, laver o corpo, laver o o do corpo. Ou... Isso é de pensar em um objeto de plastique. Eu posso dar mais uma dica? É utilizado para a animais interna. De uma parte superior do corpo. J'ai compris interna? A partir de interna? É interna. É utilizado diariamente. Às vezes, mais de uma vez ao dia. Você vê de todos os dias? Todos os dias. Ah, ok. É um objeto que a gente pode... quando a gente pode... quando a gente pode encontrar uma sala de bain, por exemplo? Perdão. Mais uma vez, por favor. É um objeto que a gente vai encontrar... generalmente na... É um objeto que a gente vai encontrar, generalmente, esse objeto na sala de bain? Sim. Exatamente. Se utiliza no banheiro. Normalmente. Ah, na baigno. Na baigno. Ou duas ou duas, talvez. Isso é também para os animais. Isso é uma coisa que me confortou. Isso é também para os animais. Para os humanos. Não é comum. Nem todas as pessoas fazem isso. mas algumas usam esse objeto em animais. Às vezes. Eu não estava realmente comprando isso que eu queria repetir. Eu só vou fazer essa frase aqui. Por favor. Problema. Nem todas as pessoas utilizam em animais. Nem todas. Às vezes, ele é utilizado. Esse objeto. É um objeto que contém uma substância? Sim. Pode ser colocada uma substância sobre este objeto para ele ser utilizado. Sim. Ok. Vocês podem escrever agora as respostas que vocês têm. E o Charles será o primeiro a mostrar para nós as respostas. Então, eu escrevi uma bebida de sabão. Porque eu não tenho ideia de o que isso poderia ser. Mas se eu gostaria que vocês têm uma substância sobre isso. Ok. Por favor, Julien. Eu escrevi um objeto para o corpo. Eu escrevi um objeto para o corpo. Eu escrevi um objeto que está em parte superior do corpo. Mas, depois, o書inho com os animais, eu não tenho certeza. Sim. Bem, igual eu, eu tenho um objeto que está em metal. Então, eu tenho um objeto para o corpo. Então, você tem uma substância para o corpo. Mas... Um objeto... Sim. Então, eu tenho um objeto para o corpo. Não, não tenho animais de companhia, então... Eu não tenho animais de companhia que eu conheço, não me meto de déodorant. Eu sei o que é, é provavelmente uma brossa à dents. Uma brossa à dents, é isso? Ah, sim. Ok. Em português, nós dizemos escova dentais. Escova denta. Ah, então é a brossa à dents? Exatamente. É para se laver as dents. Ah! Então, não é tão um objeto que contém, é que nós colocamos uma substância para usar. Ah, sim. Ah, sim, parte interna, sim. Ah! Ah, sim. Agora nós estamos à segunda palavra. É um vegetal, geralmente de cor clara. Há receitas com esse vegetal cru, cozido, fatiado, frito ou mesmo assado. Pode ser utilizado também em molhos ou saladas. Possui formato e odor característicos. Faz parte de uma dieta balanceada. Seu nome também é associado a notícias falsas. Então, vamos falar de um legume que é de couleur clara, se eu bem compreendi. Boa, sim. Boa, sim. Bom, bom, bom. Posso comer cru. Ah, sim. E cuit e frito. Frio também, de todas as formas diferentes. Se você bem compreendi. E depois da última parte, eu não sei se, mas... Mas é um legume que é originário da América Latina? Ou que vem talvez mais de Europa ou de uma outra parte do mundo? Eu não lembro exatamente da origem. Mas eu creio que ele seja das Américas. Eu não tenho certeza. Ah. Se eu for a pome de terpen, é um bom. Est-ce que... Est-ce que on a manche... Est-ce que on a manche frio? Ah. Vocês gostariam que eu repetisse algo? J'ai... J'ai... Antes de falar de salada, aussi. J'ai entendido como salada, il me semble. Eu sou que comandou para me dar uma salada, mas... Exatamente, oui. Ça pode ser... Ça pode ser... Manger, voilà, frio, ça pode ser... Como frio, tá ok, não? Exatamente. D'où o nome. Est-ce que c'est um legume que é... Voilà. Est-ce que c'est plutôt bom para a santé, peut-être? J'imagine que ça depende... Sim. Comment c'est... C'est préparé, j'imagine. Est-ce que c'est un... Est-ce que ça peut être principalement trouvé dans beaucoup de fast food? Ou... Pas vraiment? Est-ce que c'est un... Est-ce que ce légume peut se trouver... Est-ce que c'est un légume de saison, par exemple? No Brasil, ele pode ser consumido o ano todo. Em outras partes do mundo, eu não sei. Talvez na Europa haja uma estação, uma época do ano em que se consome ele, e em outras não. Mas no Brasil, é o ano todo. Ok, alors... Alors, à quelle partie de la plante corresponde ce légume? Quelle partie de la plante mange-t-on? Bon, acho uma pergunta. A raiz da plante. Elle fica sobre o sobro. Ok. Sobre o sol. Ah, sous le sol. Donc, c'est un légume de racine. Um, singe à ma raiz. Vous savez, j'ai toujours envie de dire comme de terre, mais... Non, on va pas me dire, c'est un tubercul, donc peut-être un légume de racine. Oui, qui est sous le sol aussi, mais... Qui pousse au sol aussi. Mais... Je pense, je sais pas... Carotte ou navet, c'est pas très clair comme couleur. Après, on peut en trouver en Amérique latine de plusieurs couleurs différentes. Des carottes, c'est... Oui. C'est légume, donc... C'est peut-être un piège. Vous pouvez, então, escrever as respostas que vous avez. Et vamos ver si elles sont corretes. Julien, que casse-t-on? Bon, c'est probablement pas la bonne réponse, mais bon, je l'attends quand même encore une fois. Donc, voilà. Pomme de terre. Voilà. C'est pensé à une autre réponse, mais là... Oui. Donc, moi, comme je disais, oui, au début, je pensais aussi de pomme de terre, mais du coup, je vais répondre à carotte. Je suis pas le plus grand connaisseur de légumes, donc certainement, mauvaise réponse aussi. OK. Ah, c'est un oignon, donc ? Oui. Enfin, c'est-à-dire, un fast-food entre beaucoup d'anneaux, d'oignon. Oui. Ah, et au Brésil, non tant. Ah. Parlement numéro 3 du notre défi. Ah. C'est un objet utilisé pour la protection. C'est un objet utilisé pour la protection. Il peut être fait de diverses matériaux, combinant-y avec plâces et metaux. C'est un objet qui occupait peu d'espace quand il n'est pas en place. Oui, je pense, j'ai entendu un objet utilisé pour la protection de personnes fait en plastique et metaux. Il peut être utilisé pour les personnes qui vivent dans les climats froids. Il peut être utilisé pour les personnes qui vivent dans les climats froids. C'est ce que j'ai pu comprendre. Il peut être utilisé aussi, et il est associé, parfois, le nom d'un objet est associé à un type de protection que est utilisé dans les climats froids. Donc, c'est utilisé pour la protection, c'est principalement utilisé dans les climats froids, donc c'est principalement dans les climats froids, donc c'est principalement dans les climats froids que nous aurons besoin de cet objet. Primavera, verão, outono ou inverno, tant qu'une des climats froids, donc c'est pas vraiment que associé aux froids. Est-ce que c'est un objet que l'on peut, voilà, se procurer facilement, le trouver facilement cet objet ? Oui, il peut être facilement rencontré, il peut être facilement carrégué par une personne, dépendant de son type. Est-ce que c'est un objet que l'on met sur soi ou que l'on met sur un autre objet pour le protéger ? Il est sozinho, il est sozinho, il est possible de faire le travail de l'aide de protection, il ne faut pas d'un autre objet pour que l'on protège. Ah ! Donc c'est un objet qui suffit en soi. Et que j'ai entendu lié aux loisirs et au travail aussi, donc il y a un côté de protection, mais aussi de loisirs et du travail. Ok. Et qu'on peut porter directement sur soi-même. Et est-ce que c'est un objet... Je ne sais pas si je peux te demander. Si. D'accord. Est-ce que c'est un objet que... Est-ce qu'il faut être majeur pour pouvoir acheter cet objet ? Mais je m'avise, por favori. Est-ce qu'il faut être adulte ou majeur pour pouvoir acheter, se procurer cet objet ? Normalement, sim, mais mesmeries de l'âne aussi peuvent l'encontrer. Donc, normalement, oui, mais ce n'est pas obligatoire, peut-être. Non. En principe, toute personne de quelque âne peut l'encontrer. Non existe une restription de l'âne. Vous pouvez maintenant écrire les réponses de vous et voir si vous pouvez adiviner. Charles, t'as-tu ma réponse ? Eh bien, je n'ai vraiment aucune idée de quoi il pourrait s'agir. Ça va le temps. Julia, si tu as quelconque idée, je serais ravi de l'entendre. Je tente quelque chose, mais ça va être probablement une mauvaise réponse, une réponse un peu stupide. Parce que je pense à la protection, mais ce n'est peut-être pas la protection de notre corps. J'ai pensé à une coque de téléphone. Donc, protéger le téléphone, on peut utiliser le téléphone au travail, c'est pour le loisir. On peut utiliser un nez. Et bon, ce n'est pas la bonne réponse parce que ça s'attache à quelque chose, à un objet. Je vais penser aussi aux protections qu'on peut mettre pour certains sports, genre des genouillères ou des coudières, des choses comme ça. Alors, moi, ça me fait penser à « baraque », qui est un mot en français pour dire « maison ». Donc, ça me tiendrait que ce soit ça, puisque ce n'est pas un objet que n'importe qui peut facilement se procurer. Oui. Enfin, je veux dire, si tu es dans un climat froid, si tu t'abrites dans un bâtiment, ça te protège du froid. Mais à part ça ? Ça peut être comme un paille maison, peut-être un chalet, quelque chose comme ça. Mais après, comment est-ce que c'est lié au travail ? Je ne vois pas trop comment c'est lié au travail. Parce que c'est vrai qu'en français, il y a soit « baraque » qui signifie « maison », soit on a « baraqué » qui signifie quelqu'un qui est très costaud, qui est très musclé. Mais ça peut être un bodyguard, un garde du corps, quelqu'un qui est très baraqué. Ça dépend comment on voit les choses, mais non. Non, ce n'est pas un objet. Mais là, je vois une tente. Une tente. Donc, ça peut être en métal et en plastique. Ah oui, je suppose que pour planter au sol, c'est du métal, mais le reste est du plastique. Plastique, oui. Il peut y avoir du plastique, j'imagine. Oui, c'est vrai que oui. Et pour le travail, ça dépend peut-être si quelqu'un doit travailler dans la nature, peut-être. Mais moi, j'associe ça plus au loisir. Au loisir, oui. Camping, oui. Camping, c'est au cirque. Le cirque. Ah oui, le chapiteau, oui. C'est des grosses mentes, oui. Après, j'associe ça encore une fois au loisir, parce que bon, il y a des gens qui travaillent dedans, c'est vrai. Mais c'est la plupart du temps associer le cirque au loisir. On y va pour se divertir. Oui, sauf qu'il y a des gens, bien sûr, qui travaillent dans le cirque. Mais oui, c'est les deux à la fois. Je vais passer à travailler dans un bureau, et bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Sim, existe travail de campo também, et les personnes accampent en barracs dans ce travail. Perfeitamment. Quarta parole, donc, de notre défi. Ah, c'est un lieu agradable pour se vivre. C'est part de plusieurs histoires présentés dans la littérature. C'est cité, parfois, dans les anecdotes populaires. La mitologie, possuem nomes diversos. Muitas pessoas gostariam de faire partie d'un lieu. Às vezes, as pessoas disent que vivent dans ce lieu sans percevoir. Ok, donc, un lieu, si bien compris, où se sont passées des choses, des événements importants dans l'histoire, qui est un lieu qui a une pertinence dans diverses mythologies. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller à ce lieu. Ils aimeraient beaucoup visiter ce lieu. Pas visiter, non. Mais certamente visitar. Mudar-se. Ok. Mudar-se, en vez de visitar. Mudar-se. Est-ce que c'est un lieu qu'on ne peut pas trouver facilement ? Donc, c'est un lieu réel. Ça ne fait pas partie de la fiction. Ce n'est pas juste dans la mythologie. Voilà. Donc, ce lieu existe vraiment. Non. Donc, c'est un lieu surnaturel ou imaginaire ? Dans l'imagination. Est-ce que c'est plus un lieu qu'on va trouver sur la Terre ? Ou est-ce que ce n'est pas un lieu terrestre plutôt que sur la mer, par exemple ? Sous la mer ? Non, non, c'est la Terre et non, c'est le mar. Bien, je crois que c'est dans un autre endroit. Donc, ni sur Terre, ni sur la mer. Il peut être dans les Céus, par exemple. Existe un exemple qui est dans la Terre, mais normalement se dit qu'il est dans les Céus. J'ai entendu Zeus, je pense. Donc, c'est associé à la mythologie grecque ou romaine. Est-ce que c'est seulement associé à la mythologie, par exemple, grecque ou romaine ? Ou est-ce que ce lieu est aussi mentionné dans la Bible, par exemple, dans d'autres religions ? Oui. Oui. La Bible est aussi mentionnée dans ce local. Elle est mentionnée principalement au début du Antigre Testament de la Bible. Dans l'Ancien Testament de la Bible, si je comprends. Exactement. Oui, donc ça ne m'avance pas beaucoup. Les gens ne veulent pas visiter cet endroit, mais ils aimeraient bien y aller. Pas juste pour visiter, mais vraiment y aller. Y vivre. Oui, il y a des personnes qui voudraient vivre cet endroit. Je pense que je sais. Vous pouvez maintenant écrire vos réponses pour nous voir ce que vous pensez sur cet endroit. Julien, nous avons une réponse ? Moi, j'ai pensé au paradis. Perfait. Charles ? Moi, j'ai marqué Jardin d'Éden. Je pense pour un raisonnement qui est assez similaire. Ok. Je dirais que vous deux êtes correctes, parce que même Charles, tendo usé une parole différente, a description du même slogan, en portugais, nous nous appelons de paraïe. Et les Jardins d'Éden ne sont pas un paraïe dans la Bible. Super. Muito bien, c'est vrai, c'est une quête et la parole. C'est un profil. C'est une profissive qui existe déjà longtemps. Normalement, elle est exercée par hommes, mais aux femmes peuvent aussi la faire. também. Na cultura ocidental, ela é citada em diversas obras literárias. Foi um trabalho bastante pesado no passado, mas com ferramentas modernas é menos exaustivo. Muitas pessoas associam um tipo clássico de vestimenta a essa profissão. É uma profissão que fornece matéria prima para a industria. Exato. A maioria são homens. Eu, particularmente, nunca vi uma mulher exercendo essa profissão. Deve existir. E se eu bem compreste, é uma profissão que é penível, que é perçuda como fatigante. Sim, sim. É bastante cansativo, sim. E que se faz em uma usina, então, se é associada com a industria. Não, não. Não é associada à usinas. Não, não. É uma profissão... Nós poderíamos chamar em português de trabalho braçal. É uma profissão que exige da pessoa bastante esforço físico. Ah! Est-ce que é uma profissão que se faz mais na nature, na campanha, em português? É uma profissão que exige da natureza. Sim. Ok, eu tenho uma ideia. E então, é uma profissão para produzir, vamos dizer, de frutos, de legumes. O trabalho com o sol para produzir, depois, a nourritura. Não, exatamente. É uma profissão que ela é exercida no campo, mas ela não é associada com a agricultura. Ela é associada a uma outra atividade econômica. Ela é extrativista. Ok. Eu não sei. Então, isso se faz na campanha, se eu me aproprie, na natureza, mas não é associada com a produção de frutos, de legumes. Est-ce que é um trabalho que se faz com animais? Est-ce que são animais que são usados para esse trabalho? Não, não. Eu não tenho notícias disso, em princípio, talvez pelo transporte, mas para executar o trabalho em si, são só humanos. Só pessoas fazem esse trabalho. Animais, não. Eles podem ser empregados no transporte, sim, mas animais não participam diretamente dessa atividade extrativista. Est-ce que é um trabalho que existe há milhares de anos? Ou que é um trabalho que existe apenas há alguns séculos, por exemplo? Eu diria que é um trabalho que já deve ter pelo menos uns cinco séculos de existência. Talvez até mais. Talvez não com esse nome, mas a atividade é reconhecida há bastante tempo. Ela não é tão antiga quanto a agricultura, mas ela é antiga. D'acord. Est-ce que você tem uma pergunta, Charles? Não, eu acho que eu achei. Se for, eu tenho muito mais. Mas eu acho que, com todos os índices, eu tenho uma boa pista. D'acord, d'acord. Então vocês podem escrever as respostas, se vocês não têm mais nenhuma pergunta a fazer. Ok. Charles, nós temos uma resposta para... Então, eu fiz mineração. Porque é um trabalho que... Em todo caso, com o equipamento que temos durante o tempo, temos uma grande força física. Nós precisamos minerar para a industria. E não há animais utilizados para transportar para a rigueira. O que você tem? O que você tem? Juliano? Não, não. Eu não tenho nada. Então, apenas uma pergunta. Mas é claro que mineração é uma resposta assez lógica. E depois, no final, eu não sei se houve muito tempo que trabalhei na língua. Eu acho que... Talvez que o danse tem uma cultura, justamente, ainda havia. Sim. Certamente. Bom, infelizmente, vocês dois não tiveram boas... Vocês entenderam o que eu falei nessa última questão, mas a palavra não chegou assim... Como é que eu vou dizer? Às vezes, de fato. Então, o nome dessa profissão portuguesa é língua 2. Eu acho que foi. Como era artista mesmo, não há Bazes. Reíbete, vai, Stroin. Então, ele não... Então, ele não é língua 2, colocar a água nas vias, então, ele não há Vasê. Então, os homens também, os homens têm fretes nem nem'. Vamos lá e. némo transportar de bois. É verdade que toda minha logica também foi aplicada ao mestre de buches. Então, eu acho que é o buches. Cortar árvores. Coupar árvores. É isso. E eles são um pouco associados à um tipo de vestido particular. Sim, é verdade. Sim. Então, nós chegamos na parte do vídeo, onde podemos mudar para o inglês e vocês podem compartilhar sua experiência entendendo o português brasileiro. Julien, você vai primeiro. Qual é a sua impressão? Você conseguiu entender muito? Foi interessante. Eu consegui entender mais do que eu pensava porque eu pensava que não ia entender nada. Mas, ainda, foi bastante desafiante porque muitas palavras são muito diferente do francês. e se eu consegui ver eles entendendo. Mas, quando é pronunciado, é muito diferente em termos de pronunciação para o meu idioma. Então, foi um bom desafio, mas não fácil. eu percebi que eu percebi que você conseguiu a maioria das palavras. Foi mais difícil para o certo palavras. Mas, o que você acha? Sim. 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 que eu fiz esse vídeo sobre o assunto entre francês e português. Eu sabia que não seria fácil. E, sim, eu peguei algumas palavras por exemplo. E, assim, se eu fosse escrito, eu acho que seria mais fácil. mas, é muito difícil para entender a palavra de português. e, Marcio, o que são suas impressões? Eu tenho que ser honesto com vocês, eu estou muito interessado. Eu acho que eu acho que eu tenho dificuldade de entender o que eu estava dizendo no português. Eu também falo muito rápido em português e eu tinha que ser no tempo. Mas, eu acho que as ideias que eu estava dizendo, eu estava dizendo muito bem. Eu estava ouvindo seu discriminação em francês. E o francês é não que eu lembro de isso, porque eu estudiado muito tempo, em outros idiomas, como o francês, ou o francês, ou o francês, e eu acho que eu estava bem. Talvez seja o caso do Onions, a cultural diferença que levou a lugar para o lugar. Eu acho que eles seriam poderes entender português como se começassem para falar com outras pessoas hoje. Eu acho que foi mais mais fácil do que eu pensava que seria. Eu acho que Julien, no negócio de ensinar seu idioma, ele é melhor para comunicar lentamente e claramente para as pessoas que não falam muito bem. Muito bem. É importante. Eu entendi muito do que Julien estava dizendo e eu nunca estudiado francês. do que caralho. E começei de compreendimento. Eu não poder falar, mas eu entendi muito mais caralho. Obrigado. Muito obrigado. pessoal. Tchau.